Aos anos 50, uma época em que as ruas eram palcos de verdadeiras joias sobre rodas, os carros, com suas linhas elegantes e charme inigualável, deslizavam pelas vias, deixando um rastro de saudade e nostalgia, sobretudo os carros americanos. No vídeo de hoje, vamos estar relembrando os modelos clássicos que desfilavam pelas ruas brasileiras nos anos 50, no período anterior à implementação da indústria automobilística brasileira. Portanto, gostaríamos de pedir que não esqueçam de curtir e compartilhar esse vídeo. Caso ainda não seja inscrito, se inscreva! Olá amigos! No vídeo de hoje vamos lembrar dos carros dos anos 50, antes do estabelecimento da indústria automobilística nacional. Curta, compartilhe e comente nossos vídeos. Nos anos 50, o Brasil ainda não havia estabelecido a indústria automobilística nacional, onde os carros que aqui existiam eram importados, na maioria das vezes dos Estados Unidos, mas também da Europa. Antes precisamos lembrar que o mundo estava há poucos anos do término da Segunda Guerra Mundial e as economias estavam se adequando. As marcas americanas reinavam por aqui naqueles tempos, Ford, Chevrolet, Oldsmobile, Studebaker, De Soto, Dodge, entre outras, eram sempre identificadas nos carros que eram vistos circulando nas ruas das metrópoles brasileiras. Na década de 50, os carros raramente tinham alterações mecânicas nos modelos. A maioria das mudanças eram no design e nos recursos incluídos nos carros. Durante este período visual de cada modelo mudava ano a ano, onde muitas concessionárias cobriam os vidros dos carros das lojas para criar um suspense antes da apresentação do lançamento. Boa parte dos carros que circulavam pelas ruas brasileiras nos anos 50 eram de décadas anteriores. Sobretudo dos anos 30 e 40. Vamos conhecer alguns deles. Neste 600 de 1946. Sedã de quatro portas, vistoso, tinha motor de seis cilindros, 3,8 litros, câmbio manual de três marchas na coluna, motor selado. Nos anos 50 e 60 eram vistos muitas vezes como carros de praça, fazendo ponto em ruas e praças próximos ao comércio. Chevrolet Fletmaster Sport Coupé 1947. Coupé americano de duas portas, tração traseira, motor seis cilindros de 3.547 centímetros cúbicos, câmbio de três marchas na coluna. Era um carro de passeio comumente usado para uso familiar. O revolucionário Ford 49, foi uma mudança de paradigmas da Ford, sendo o primeiro modelo do pós-guerra. Com mecânica V8, era oferecido com duas ou quatro portas. Fez muito sucesso no Brasil, sendo bastante utilizado por chofés de praça. O Fiat 500 Topolino de 1944, carrinho italiano, foi um dos menores carros do mundo em sua época. Utilizando o minúsculo motor quatro cilindros de 569 centímetros cúbicos, era um sucesso na Itália e aqui também era visto com frequência. Ele era pequeno e simpático, mas pouca gente o conhecia pelo nome de batismo. Desde sempre. Pelo menos no Brasil, o Renault 4 cavalos atendia pelo nome de rabo quente, devido ao motor ficar na traseira. Muitas unidades vieram para o Brasil, mas como boa parte foi usada pela garotada nas pistas de corrida, poucas sobraram. Célebre pela versão Starlight, o Studebaker inaugurou o design moderno dos carros americanos. Automóveis, picapes e caminhões Studebaker desde 1947 foram montados no Brasil pela distribuidora de automóveis Studebaker Limitada e a partir de 1952, por sua sucessora VMAG Veículos e Máquinas Agrícolas S.A. O Plymouth Cranbrocro 1951 foi a primeira fornada da nova geração da montadora subsidiária da Chrysler. O modelo ganhou nova nomenclatura, novo acabamento e novos instrumentos de conforto, mas basicamente era o mesmo projeto do antigo especial de luxo, porém com linhas mais modernas. A caminhonete 3100 de 1951, era um modelo Chevrolet, que no início da década de 50 ainda era importada. Pouco tempo depois passou a ser produzida no Brasil no sistema CKD. O utilitário era um dos mais populares do Brasil na época. Os modelos do Fusca Split Window, ou Janela Dividida, entre os anos de 1950 e 1952. São os primeiros besouros que chegaram aqui, importados da Alemanha e são extremamente valorizados e procurados por colecionadores nos dias de hoje. Em 1959, a Volkswagen passaria a produzir o sedã 1200 aqui. De solto adventureiro, o último conquistador. Ícone de alta performance. O modelo atravessou os anos 50 à frente da concorrência, mas terminou canibalizado por outras divisões Chrysler. Produzido de 1956 até 1960, foi apresentado como carro-conceito cupê esportivo, quatro lugares de alto desempenho. Era o carro perfeito para os mais abastados motoristas brasileiros. Lançada em 1948, a caminhonete F1 foi o primeiro Ford do pós-guerra. A série F conquistou mercado e fidelidade do público ao longo de seis décadas. Nenhuma alteração visual foi feita até 1952, quando o modelo ganhou faróis e painel de instrumentos redesenhados. O motor da versão de entrada era seis cilindros de 95 cavalos, já o da opção de topo era V8. A F1 fez bastante sucesso no Brasil nos anos 50. O Willys Americar foi uma linha de automóveis produzidos pela Willys Overland Motors dos Estados Unidos de 1937. A 1942, com versões sedã, cupê, perua ou picape, modelos 441 e 442 respectivamente. Devido à guerra, o Americar de 1942 seria o último modelo de carro de passageiros, civil, da Willys Overland até o Aero Willys, dez anos depois. O Opel Olympia Record era um carro familiar de duas portas alemão que substituiu o Opel Olympia em M. Aço de 1953. As inovações no modelo incluíam a surpreendentemente moderna carroceria em formato ponton incorporando vários recursos de estilo dos Estados Unidos e grandes quantidades de decoração cromada tanto na parte externa quanto na lateral. Tinha um motor 1.488 centímetros cúbicos 4 cilindros em linha refrigerado a água, com um câmbio de três marchas. Era comum ver este carro nas capitais brasileiras. Os caminhões Chevrolet Gigante foram um dos primeiros caminhões GM montados aqui, pois na época não havia produção nacional. Veículo importante no transporte dos ciclos de madeira e do café, o Gigante também era muito importante no transporte de cargas nas cidades, sendo bastante empregado em feiras, mercados, e até sendo adaptados para transporte de passageiros. O Popular Lotação A grande mudança da Hudson em 1946 foi uma nova grade na velha carroceria do pós-guerra. Ele agora tinha uma enorme barra superior contendo um emblema logotipo da Hudson. Havia entalhes largos no centro de cada uma das lâminas horizontais. A lista de recursos padrão da Superséries era longa, incluindo, sistema de freio duplo, carburação dupla, controle alto pois é, bloco do motor em liga cromada, embreagem amantecida a óleo, direção de ponto central, etc. A General Motors apresentou a primeira unidade do Impala em 1956. Durante o evento do Motorama Car Show, projeto este viria a suceder outro clássico, o Bellware de 1952. O primeiro Impala veio como uma versão do Bellware, em 1957. O carro tinha uma missão quase impossível, considerando o seu recorde de vendas, 1.621.004 unidades. Ajudando a manter a Chevrolet como o número 1 dos Estados Unidos. Fez muito sucesso no Brasil, sobretudo nas capitais. Lançado nos Estados Unidos em 1955, a linha de utilitários 3100, popularmente conhecida aqui como Boca de Sapo. Compreendia caminhonetes e caminhões, que fizeram tanto sucesso aqui como nos Estados Unidos. Montados por sistema CKD, chegavam através do Porto de Santos, e eram montados em um galpão da GM em São Caetano do Sul, São Paulo. Mais tarde, em 1959, passou a ser produzida aqui no Brasil a caminhonete Brasil 3100 em sua versão perua, a Amazônia. Ambas utilizavam a base de chassi mecânica da Boca de Sapo. Junto com eles também era lançado o Caminho Brasil 3100, grande sucesso de vendas. Obrigado por assistir até aqui nosso vídeo. Não se esqueçam de curtir e compartilhar.